A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora bem, eu sabia muito, mas cantava minha mãe, cantava minha mãe muitas, então, dizia-lhe assim, ó costureirinha que estáis a costurar-lhe, uma saia travadinha para amanhã estrear-lhe, dizia-lhe, cantava-lhe, e as cantavam-lhe. Vai-te lavar, moreninha, ó rio com o sabão, lava-te e volvo-te lavar, moreninha da nação. Ela cantava muito isto, nós também aprendíamos a cantarmos estas cantigas, mas cantávamos muitas mais, porque nós aprendíamos muitas. E uma vez uma mulher velha, antiga mesmo, que eu ia com ela, era novinha, ia com ela com o rabanho para o monte, para o monte, para longe, ia com aquela mulher, e ia com aquela mulher, ia com muitas lendas, então, diz assim, uma cantiga, ó moças do barro alto, que fazeis ou que ganhais, trazeste os vós pais descalços, e nos tamancos lhe dais. Dizia-me, ensinou-me esta cantiga. E depois eu, pronto, aprendia, e nunca mais lhe esqueci. E aí Legenda Adriana Zanotto